E Jesus foi posto numa tumba, que tanto em dor o Mestre então se encontrou. Tanto sofrido, vivo esse ar, o Mestre ressurgiu. Tanta alegria, tão esperada, como a luz saiu o rei, já ressuscitou. Cristo está vivo, eu fui descartado, eu já devia conhecer. Se por mal, com menos nós passamos, seu sofrimento faz nos fracassar. Tanta alegria, tão esperada, como a luz saiu o rei, já ressuscitou. Cristo está vivo, eu fui descartado, eu já devia conhecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo está vivo, aleluia, aleluia. Cristo está vivo, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Caralho, aleluia, aleluia. Obrigado.